Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fischels, e eu sei que mais um mês eu tô atrasado pra trazer o Leituras do Mês, né? Então eu vim trazer hoje, já quase aí na reta final do mês de novembro, o vídeo das minhas leituras do mês de outubro. Eu li 7 livros e meio, mais ou menos, no mês de outubro, e foram leituras muito boas. E antes de eu começar a falar então sobre essas leituras pra vocês, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. É bem importante que você ative o sininho, porque o YouTube não notifica todo mundo que é inscrito e que não ativa o sininho. Tenho feito lives todos os dias lá na Twitch, então me siga lá, twitch.tv barra Lucky Fischels. Inclusive, me segue também nas minhas outras redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, é tudo arroba Lucky Fischels. E claro, né, Black Friday tá chegando aí, então se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon de qualquer departamento, utilizando o meu link, você me ajuda bastante porque eu ganho comissão. E outra forma também de contribuir aqui com o meu trabalho de criação de conteúdo na internet, é você apoiar o meu projeto no Catarse, tornar um membro do Catarse, que além de me ajudar financeiramente, ainda recebe alguns benefícios, como vídeo antecipado, grupo exclusivo no Telegram, leitura conjunta mensal, enfim, vários benefícios super legais. Eu vou começar falando pra vocês então de Heartstopper, o volume 1 e o volume 2, que eu recebi da editora seguinte, eles lançaram os dois primeiros volumes aqui, se eu não me engano tem até o quarto ou quinto lançado lá fora, e eles vão continuar lançando no ano que vem. Eles trouxeram nessas edições lindíssimas de capa dura. E a arte de Heartstopper, gente, é uma arte muito, muito, muito linda. Esses são quadrinhos de romance YA, com temática LGBTQIA+, com coming out, enfim, tem bastante representatividade aqui, eu gostei muito desse início da história, eu já tinha lido o primeiro volume em inglês uma vez, mas aí eu reli aqui nessa edição em português, a tradução tá lindíssima, tá impecável, a parte gráfica toda desses livros tá linda também, gente, olha essas lombadas maravilhosas, enfim, a parte de trás tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Essa história é muito, muito fofa, eu gostei principalmente do segundo volume, eu achei que ele é ainda melhor, ele traz desfechos pra muitas coisas, e ele traz resoluções, ele traz mais quentinho no coração do que nunca. Gente, é maravilhoso ler isso daqui porque você sente que tudo vai dar certo, sabe? Você sente coisas boas, o seu coração fica realmente aquecido, você fica, assim, querendo se tornar um romântico incorrigível depois que você termina de ler isso aqui, e você só quer encontrar um Nick e um Charlie na vida real, porque eles são personagens maravilhosos, personagens que eu queria ser amigo, e eles vivem aquele tipo de romance, aquele tipo de história que todo mundo queria viver, sabe? Sério, essa leitura é maravilhosa, eu achei incrível, eu dei cinco estrelas, eu favoritei, fiquei muito apaixonado, quero muito ler as continuações. Depois, gente, eu li a trilogia Rex Hall, li a trilogia inteira, eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia completa, mas essa é uma trilogia onde a gente tem uma protagonista que é uma bruxa, e tem aqui os prodígios, né, que são as crianças que têm poderes especiais ali, a gente tem lobisomens, vampiros, metamorfos, fadas, demônios, e bruxas, como é o caso aqui da protagonista, e esses livros me surpreenderam bastante, gente, eles são da mesma autora de Como Sobreviver à Realeza e Sua Alteza Real, e assim, eles são livros bem antigos, e eles já trazem representatividade LGBTQIA+, aqui, então eu achei isso muito legal também, a autora ter tido coragem de trazer esse tema que antigamente era mais polêmico ainda, né, do que é hoje, e a nossa história começa quando a Sophie, a protagonista, ela vai pra um tipo de reformatório de prodígios, que é o Eket Hall, que foi apelidado como Rex Hall, que é o que dá nome à série, e aqui a gente tem, assim, uma variedade muito legais desses seres mitológicos, esses seres fantásticos, e é uma história com escola de magia, sabe? O que mais a gente pode querer de livros com fantasia do que escola de magia, gente? É muito massa. E aqui a gente tem ainda, durante toda a trilogia, a inserção ali de um governo, né, de um conselho dentro desse universo fantástico, dentro desses prodígios aí, e a forma como esse conselho funciona é bem legal também, a protagonista vai descobrindo coisas da família dela, coisas do pai dela, heranças familiares que ela tem que ela não sabia, será que ela é realmente o que ela é? E o segundo livro ainda melhora, ele traz ainda um mistério, traz traições, politicagem, sabe? E tudo escrito de uma forma muito leve, são livros super leves de ler. Já aqui no terceiro e último livro, eu achei que a autora se perdeu um pouquinho ali no meio, ela inventou um pouquinho demais, sabe? Então, o último livro, ele acabou me decepcionando um pouquinho, mas mesmo assim, é uma trilogia que eu indico, e o primeiro e o segundo livro estão disponíveis no Kingdom Unlimited, então aproveitem pra ler. A escrita da autora é muito gostosa, gente, sério. Agora eu quero muito ler o Como Sobreviver à Realiza e Sua Alteza Real. Eu sigo também naquela minha meta pessoal de ler os meus livros encalhados aqui de anos na estante, né? E esse mês foi A Vez de Paixão, que é o terceiro livro da série Fallen, da Lauren Kate. Essa é uma série de livros de romance de anjos caídos, romance YA. E assim, eu achei o segundo livro bem fraquinho, o primeiro livro eu gostei bastante. Mas aqui nesse terceiro livro, gente, parece que a autora voltou pros eixos, sabe? Parece que ela tomou controle da situação, e ela trouxe plots muito legais aqui, porque conta também com viagem no tempo, e essas viagens no tempo são muito legais. A gente descobre ali sobre as vidas da protagonista, as vidas que ela viveu antes, né? Porque ela tem uma maldição e tal. E é muito legal quando ela vai visitando esses lugares, a gente conhecendo as coisas, né? E como vai preenchendo as lacunas que os outros livros deixaram, com aquela questão que eu comentei nos vídeos anteriores de leitura do mês aqui do canal, que eu achava que a autora não tinha uma base muito forte desse universo dela, não tinha uma base muito sólida pra essa mitologia que ela criou. E aqui ela fortaleceu isso de uma forma muito legal. Então foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu não lembro agora que nota que eu dei, mas talvez eu tenha dado umas 4 estrelas por aí. Realmente gostei, ele é um livro curto e tal. E agora o livro desse mês de novembro, que eu tenho que terminar até o mês, socorro, é o Apaixonados, que é o livro de contos, né? Que vai contar o que aconteceu durante o período aqui que a protagonista estava viajando no tempo, né? O que aconteceu com os outros personagens. E o final desse livro também é muito legal, né? Tem um desfecho bom. Eu realmente fiquei muito satisfeito com esse livro, me deu novas esperanças aí de terminar de ler essa série, né? Lendo o Apaixonados. E por fim o Exodus, que finaliza os livros que eu tenho aqui dessa série. E por fim, gente, eu praticamente terminei em outubro mesmo, porque, na verdade, eu terminei no comecinho de novembro, mas a gente finge que foi outubro, porque eu li o livro quase todo em outubro, que foi o Feitiço Azul, que é o terceiro livro da série Bloodlines, que é o spin-off da Academia de Vampiros. Também tô lendo um livro dessa série por mês, tá sendo fantástico. Aqui o que eu mais gostei foi o salto que a gente tem aqui na personalidade, no desenvolvimento, na construção do Adrian Vazkov, né? Que é o meu personagem favorito de todo esse universo da Richelle Meade. Gente, ele é incrível aqui. As coisas que acontecem nesse livro são muito legais também. A gente tem muita aventura, traz muito mais coisas de magia, coisas de bruxaria, sabe? E tem cenas, assim, muito, muito engraçadas, hilárias. E tem aquele negócio de os protagonistas não podem ficar juntos por um motivo relacionado a crenças, assim. Então é muito legal ver a protagonista quebrar essas crenças, quebrar esses paradigmas e ver que ela realmente tá apaixonada. Porque, assim, gente, não tem como não se apaixonar por Adrian Vazkov. Esse personagem é incrível, esse personagem. É tipo o sonho literário de todo mundo, sério. Ele é incrível demais. E toda jornada que a gente tem aqui com os vampiros também é muito legal. A autora consegue passear ali por dentro de todos esses plots que ela criou de uma forma muito fluida, de uma forma muito gostosa, com aquela escrita que ela tem, que é impecável, que é maravilhosa e super leve. Como eu já falei em outros vídeos aqui também, eu sempre me sinto de volta em casa, sabe? De volta para a minha terra, aqueles... Quando eu leio os livros dessa autora, parece que aquela minha novelinha diária, aquela minha série de conforto para a qual eu posso voltar e me sentir bem naquele universo, sentir aquela coisa gostosinha, aquela novelinha vampírica... Gente, sério, eu tô muito apaixonado por essa série e não vejo a hora, porque eu ainda não comecei a ler o quarto livro, que é O Coração Ardente. Socorro! Mas, sério, gente, indico demais Academia de Vampiros, indico demais essa série Bloodlines, né? Esse spin-off aqui. Lembrando também que tem um vídeo aqui no canal falando sobre a série Academia de Vampiros sem spoiler e também sobre a série de TV que vai sair, baseada na série de livros. Tá ali em cima nos cards pra vocês assistirem. Foi isso, então, que eu li durante o mês de outubro. Eu li menos do que durante o mês de setembro, mas tá tranquilo, gente, sem problema nenhum. Tem meses que a gente lê mais, tem meses que a gente lê menos. Aqui, né, nessa quantia parece bastante, mas eu li livros fininhos aqui, li dois aqui que são HQs, que dá pra ler em menos de, sei lá, seis horas, dá pra ler os dois, enfim. O importante é que foram leituras boas, leituras prazerosas que eu gostei de fazer. Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não se esqueçam, já curtam ali embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber as notificações. Comprem, por favor, pelo meu link da Amazon pra me ajudar aqui a manter esse canal. Também conheço meu projeto no Catarse, né? Convido vocês a irem lá conhecer. E lembrando, gente, faço lives na Twitch todos os dias. Normalmente eu faço durante as tardes das 14h às 18h, só na quinta e no domingo, que eu faço das 17h às 21h. E todas as minhas outras redes sociais são luckfishers. Me acompanham por lá pra saber de tudo aqui que tá rolando no meu universo literário, saber as atualizações literárias aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau! 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 Tchau!